Fizemos um vídeo bem recente aqui no canal falando do aplicativo oficial da rede Bandeirantes, que é o Bandplay. Fizemos um tour completo aqui pelo serviço, pela interface, estei em mais de um sistema. A gente falou ali, relatou os problemas, a interface do aplicativo está legal sim, está bonito, mas como muitas pessoas concordaram com a gente ali nos comentários, o aplicativo ainda está precisando de otimização. Está precisando melhorar um pouco a navegação, está um pouco lento, trava, às vezes para carregar um conteúdo ele demora, mas pode ser interessante para quem não tem o sinal da rede Bandeirantes aí na sua região e queira acessar aqui pelo aplicativo, é uma boa opção, funciona bem pelos testes que eu fiz, o canal em tempo real ele funciona sem problemas. E eu estou voltando aqui hoje para compartilhar com vocês novidade. Eles lançaram, por falar no sinal linear da Band, eles estão lançando regionais. Muitas pessoas gostam dos canais regionalizados, outras pessoas já preferem o canal nacional, mas a novidade é que está chegando aqui mais canais regionais. Por exemplo, nós já temos aqui no serviço agora Bande Bahia, Bande Rio Grande do Sul, Bande Paraná, Bande Paulista e também Bande São Paulo. Logo aqui na página inicial, quando você abre o aplicativo, aparece essa opção aqui dos canais, também das rádios, e logo abaixo eles colocaram Bande TV, um atalho onde você consegue acessar aqui as regionais. Ainda não são tantas, mas você já consegue acessar então a Bande Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Paulista e também a Bande São Paulo. Compartilhando então essas novas informações com vocês, seria legal se a rede Bandeirantes desse uma atenção especial aqui para o aplicativo, que está com uma interface legal, o sinal do canal linear está funcionando bem, só precisa otimizar um pouco aqui a navegação. Ele está bastante lento aqui para você trocar, como você pode ver de fundo, ele demora para carregar. Quando você seleciona uma opção, por exemplo, aqui do menu, ele demora para entender, tem um tempo de carregamento, ele fica lento. Eu já cliquei ok até agora, nem carregou, olha só. Então a navegação não está muito legal, o que pode levar muita gente a deixar de acessar, né? Porque realmente é bem chato você ficar clicando aqui nos negócios e simplesmente demora bastante para abrir. Mas a novidade que eu queria compartilhar hoje com vocês são essas. Eles adicionaram então algumas regionais aqui do seu canal principal. E é isso, seguimos acompanhando qualquer outra novidade, a gente sempre compartilha com vocês aqui. Se puder deixar o like nos ajuda bastante a continuar. Até o próximo vídeo, tchau!